O assassino, antes de matar Marcos Vinícius de Carvalho, deixou ele amarrado numa casa e foi para um forró com a companheira, uma adolescente de 15 anos que teria sido assediada pela vítima. Em determinado momento, Marcos Vinícius, a vítima, deu em cima da adolescente de 15 anos. O Damião tomou as duas daquela situação, se sentiu ultrajado e começou a agredir esse rapaz, o Marcos Vinícius. O crime aconteceu em Aparecida de Goiânia, aqui na Vila Brasília. Assassino e vítima se diziam amigos e estavam na mesma casa. Provocado por ciúmes, o crime teve requintes de muita crueldade. Pediu ajuda a um outro amigo, chegou em casa, os dois amarraram a vítima na cama e começou uma sessão de tortura. Com socos, chutes e em certo momento eles utilizaram uma garrafa de plástico de água sanitária. Colocaram fogo e o plástico foi pingando no corpo do Marcos Vinícius e teve queimaduras graves ainda. Damião Melo do Nascimento está preso pelos crimes de tortura e homicídio. Damião está preso, vai responder pelo crime de tortura e homicídio. O menor que o ajudou e a namorada dele, de apenas 15 anos, que poderia ter algum tipo de participação, as atitudes deles vão ser investigadas pela DEPAI, que é a delegacia especializada aqui de Aparecida. E o primeiro amigo dele, o Márcio, que o ajudou na tortura, ajudou a amarrar a vítima na cama, vai responder pelo crime de tortura.